O Exército realizou uma cerimônia para homenagear alguns militares pelos serviços prestados ao país e também para promover novos generais. A cerimônia simboliza a renovação do compromisso assumido pelos oficiais quando se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras. 18 oficiais receberam a espada de general do Exército Brasileiro. 13 generais militares ainda foram homenageados com medalhas do Exército e de tributo à Força Expedicionária Brasileira. Três desses generais agora vão ocupar a mais alta posição no Exército. Sejam os chefes que inspiram confiança nos seus subordinados e exerçam o papel que lhes cabe na consecução dos objetivos do Exército e no cumprimento de suas missões constitucionais. Mais tarde, em outra cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os oficiais promovidos. Aos senhores promovidos, a responsabilidade de quem vocês sucedem, a certeza dos mesmos rumos da nossa nação, a confiança nas suas Forças Armadas de ontem, de hoje e de sempre.